Minha alegria vai girar o bolo, a teoria vai gozando o mar Fazendo da reina a memória, de histórias ou de verga Porque o lugar tem beleza natural, é o extremo do carnaval Que maravilha nessa terra, onde vim pra cá, o chão da ilha vai gozar No fundo do mar, eu vim pra cá, eu vou te entregar A vida, em sério vou se revelar, as águas que vão me levar A cadeia, no fundo do mar, eu vim pra cá, eu vou te entregar A vida, em sério vou se revelar, as águas que vão me levar A cadeia, na terra de um sorriso, e o paraíso vai te ensinar Se eles estão acanados, pequenos amados bailando no ar E nos animar na passarela, e lá no céu, a margem da maré Com a alma, um sorriso diferente, não sei se é isso, não sei se é isso Somos todos, vamos ver se é isso, a amor e da vida vão me levar Hoje eu quero lhe dar, é a ilha Nessa avenida, meus sonhos brilhar Vou ver o amanhã, cadê eu saber A vida, em sério vou se revelar, hoje eu quero lhe dar A ilha, nessa avenida, meus sonhos brilhar Vou ver o amanhã, cadê eu saber A vida, em sério vou se revelar E a alegria, e a alegria vai chegar o mundo A pretoria vai cruzando o mar Cacelo da verdade é glória De histórias vou lhe dar O milho quero de beleza natural É o esprego do carnaval De maravilha, nessa terra, pode se embarcar O chão da ilha vai começar No fundo do mar Eu vivo até, eu vou te apelhar A vida, em sério vão se revelar Mas a voz eu vou me levar A cadeia No fundo do mar Eu vivo até, eu vou te apelhar A vida, em sério vou se revelar Mas a voz eu vou me levar A cadeia 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 Seis estão alternados Pequenos amados Marjando o mar Vimos animais Vimos animais A passarela E lá no céu A margem da mané No alto Surte o diferente Não sei sem lixo Não sei sem sente Somos juntos Vamos ver no lugar A árvore da vida Vamos ver Hoje eu quero gritar a ira Dessa avenida do sonho brilhar Porque o amanhã pode saber A vida pode se lembrar Hoje eu quero gritar a ira Dessa avenida do sonho brilhar Porque o amanhã pode saber A vida pode se lembrar E a alegria batida ao longo Aventureira vai gozando o mar Caselo da pena que mora História, história, fome e velha Porque ele caiu de beleza natural É o esplendor da naval E maravilha nessa tela Hoje eu quero gritar O chão da ira vai começar No fundo do mar Eu vim guardar Eu vou te empregar A vida em sério vou se revelar As águas que vão me levar A cadeia No fundo do mar Eu vim guardar Eu vou te empregar A vida em sério vou se revelar As águas que vão me levar As águas que vão me levar A cadeia Eu vim guardar a ira Dessa avenida do sonho brilhar Eu vou te empregar O meu amanhã pode saber A vida pode se lembrar 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 Minha alegria vai tirar o mundo Aventureira vai gozando o mar A vida em sério vou se lembrar Dessa avenida do sonho brilhar A vida em sério vou se lembrar Dessa avenida do sonho brilhar A vida em sério vou se lembrar A vida em sério vou se revelar Eu vou te empregar A vida em sério vou se lembrar Dessa avenida do sonho brilhar A cadeia na minha A cadeia na teu sorriso E o paraíso vai te vestirar Olha os seres! Seres estão ordenados Pequenos alados pagando o do mar Pelos animais! Pelos animais a faça regala E lá no céu a magia aparelha E lá no alto sonho diferente Não sei se é lixo Não sei se é licente Somos futuro do Beluga Amorita brilha Hoje eu quero brincar A ilha Dessa avenida do sonho brilhar Do meu amanhã Só Deus saberá A vida pode se lembrar Hoje eu quero brincar A ilha Dessa avenida do sonho brilhar O meu amanhã O meu amanhã Só Deus saberá A vida pode se lembrar Minha alegria Minha alegria vai tirar o mundo A grandeira vai gostar do mar Trazendo a velha Trazendo a velha Memória De história Sou de zelha Morrido em galho de beleza natural É o esplendor do carnaval E maravilha nessa terra Pode se lembrar Pode se lembrar O sol da ilha Vai começar A terra A terra A terra A meu sorriso E o paraliso Vai me vestir Seres Seres estão alternados Pequenos armados Espanhando no ar Lindo dos animais Lindo dos animais A passarela E lá no céu A marida aparela No alto Surgido diferente Não sei se é bicho, não sei se é gente Somos todos no meu lugar A bolita brilha, a bolita brilha Hoje eu quero brilhar A ilha, nessa avenida dos sonhos brilhar O meu amanhã, pra Deus saberá Na vida vamos se lembrar Hoje eu quero brilhar A ilha, nessa avenida dos sonhos brilhar O meu amanhã, pra Deus saberá Na vida vamos se lembrar Minha alegria, batirá o mundo A ventureira vai cruzando o mar Fazendo uma verdade, memória Histórias com de brilhar O rio de caro de beleza natural É o esplendor do carnaval Que maravilha, nessa terra Quando se embarcar, o chão da ilha vai começar No fundo do mar Eu vivo aqui, eu vou te pecar A vida Se disseram e não se revelar Nas águas que vão lembrar A cadeira No fundo do mar Eu vivo aqui, eu vou te pecar A vida Se disseram e não se revelar Nas águas que vão lembrar A cadeira A terra A terra A terra A terra A terra A terra A meu sorriso Meu paraíso Vai ter que ser O rio da ilha Se eles estão Atenados Piquem nos alados Vai lá do outro mar E os animais A faça é ela E lá no céu A margem da padeira Do alto O seu cheiro diferente Não sei se é bicho Não sei se é cente Somos juntos no meu lugar A avó da padeira Hoje eu quero gritar A ilha Nessa avenida Do sonho brilhar O meu amanhã Só deixa ver A vida Hoje eu quero gritar A ilha Nessa avenida Do sonho brilhar O meu amanhã Só deixa ver A vida Vamos celebrar E a alegria Vai girar o mundo Aventureira Vai cruzando o mar Trazendo Da melhor memória História Gostreira O que liga E o que liga E o que liga É o que liga É o esprego No cataval De maravilha Nessa terra Vamos embarcar O sol da ilha Vai começar Vai começar No fundo do mar Que o país Vai me investigar Seres estão enganados Pequenos amados Carregando o mar E os animais A passarela E lá no céu A base da panela Com algo Surgeu diferente Não sei se é lixo Não sei se é sede Somos por todos Que o país É o que liga É o que liga Minha alegria É o que liga É o que liga É o que liga Seres estão enganados Seres estão enganados Pequenos amados Carregando o mar Pelos animais Pelos animais A passarela E lá no céu A base da panela É o que liga É o que liga É o que liga É o que liga Colocando o sonho Brilhar Como meu amanhã Fazer o seu galá A vida Vamos ser Debra De alegria Minha alegria Vai virar No bondo A principais A paz do céu Do mar Trazendo A verdade É o que liga A história Jogo e America É o que liga E de beleza É o que liga 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 É a verdade Essa terra O sol da ilha vai começar No fundo do mar, eu vim prazer Eu vou te pegar a vida Me serve você lá, vai dar uma de montaná A cadeia No fundo do mar, eu vim prazer Eu vou te pegar a vida Me serve você lá, vai dar uma de montaná A cadeia A cadeia, meu sorriso Meu paraíso vai desistir Eles estão enganados Viver os alados guardando no ar E dois animais da passarela E lá no céu, a margem da amarela Do alto surgiu diferente Vocês é bicho, vocês é gente Somos juntos no mesmo lugar A margem da vida, eu vou te pegar Hoje eu quero brindar Na ilha, nessa avenida, no sonho brilhar O meu amanhã, só Deus saberá A vida vamos celebrar Hoje eu quero brindar Na ilha, nessa avenida, no sonho brilhar O meu amanhã, só Deus saberá A vida vamos celebrar E a alegria A alegria vai tirar o mundo A aventureira vai gostar A alegria vai gostar A alegria não dá bem na memória Histórias vão me lembrar O meu amanhã, só Deus saberá O meu amanhã, só Deus saberá As águas vão me lembrar As águas vão me lembrar A cadeia No fundo do mar Eu quis gostar Eu vou te explicar A vida E se você revelar As águas vão me lembrar A cadeia A terra A terra A terra A terra O sorriso E o paraíso O bagulho E os seres Seres estão antenados E que Deus Alamos Bairrando No ar E nos animais E nos animais Da passarela E lá no céu A mais linda A parela No ar Não sou Deus Independente Não sei Ser isso Não sei Ser diferente Somos Todos No mesmo lugar A árvore da vida vamos celebrar Hoje eu quero gritar A ilha dessa avenida do sonho brilhar O meu amanhã, só Deus saberá A vida vamos celebrar Hoje eu quero gritar A ilha dessa avenida do sonho brilhar O meu amanhã, só Deus saberá A vida vamos celebrar E a alegria vai virar o mundo A cantoria vai vocear no mar Já serão da verdade a memória De história e cotidiane O miligário de beleza natural É o esplendor do carnaval E maravilha nessa terra Hoje eu quero gritar O sonho da ilha vai começar No fundo do mar Eu vim pra cá Eu vou te pegar A vida Em sério vou te revelar As águas que vão me levar A cadeia A cadeia A terra Abre o sorriso E o paraíso vai virar Olha os seres Seres estão ordenados Pequenos amados E os animais da passarela E lá no céu A marida varela No alto Sou meio diferente Não sei se é bicho Não sei se é gente Somos juntos no mesmo lugar A árvore da vida Vamos celebrar Hoje eu quero gritar A ilha Essa avenida É o sonho brilhar O meu amanhã Cadê o saberá A vida vamos celebrar Hoje eu quero gritar A ilha Essa avenida É o sonho brilhar O meu amanhã Cadê o saberá A vida vamos celebrar Minha alegria Minha alegria vai virar o mundo A gentureira Vai cruzando o mar Cadê o casal Minha alegria História Estou de ver O rio É o sonho brilhar De beleza natural É o estandor Do carnaval E maravilha Nessa terra Pode desembarcar O chão da ilha Vai começar No fundo do mar Eu me brilhar Eu vou te pegar A vida Minha alegria Minha alegria Minha alegria Minha alegria Não se liberar coloring公 mein programme Que chão Que chão Que chão Que chão Que chão No fundo do mar Eu me brilhar Eu vou te entregar Na vida Minha alegria Minha alegria Só que se liberar As águas que governar Ah ane Vai a terra A terra manchmal Viu sorriso Viu paraíso Vai me me送 mı capacities Eles estão ordenados E pelos amados bailando no ar E nos animais da maçarela E lá no céu, a margem da panela Doamos o seu diferente Não tem serviço, não tem ser gente Somos todos como é morro A árvore da vida vamos preservar Hoje eu quero brilhar A ilha, nessa avenida do sonho brilhar O meu amanhã, só Deus saberá A vida vamos celebrar Hoje eu quero brilhar A ilha, nessa avenida do sonho brilhar O meu amanhã, só Deus saberá A vida vamos celebrar Minha alegria é partilhar o mundo Aventureira vai cruzando o mar Meu perfeito, Brasil, da verdade A memória, que senhora eu tô de velha O milagre de igreja na frau É o extremo do carnaval Tem maradeira nessa terra Onde tem marcar, o sol da ilha Vai começar No fundo do mar Eu vim pra cá Eu vou te brincar A vida Que senhora eu vou seguir rodar Mas agora eu te vou me levar Na cadeia No fundo do mar Eu vim pra cá Eu vou te brilhar A vida Que senhora eu vou me levar Mas agora eu te vou me levar Na cadeia A terra A terra abriu o sorriso E o paraíso vai te vestir Seres Seres estão antenados Fiquem nos alados Falhando no ar E nos animais E nos animais da passarela E lá no céu A margem da amarela O alto songeu diferente Não sei se é isso Não sei se é gente Se o amor todo Onde eu venho olhar A margem da vida Vamos ver Onde eu quero brilhar A ilha Que senhora eu vou me levar O meu amanhã Onde eu saberá A vida Onde eu quero brilhar A ilha Que senhora eu vou me levar O meu amanhã Onde eu saberá A vida Vamos celebrar Minha alegria Minha alegria Vai virar o fogo A aventureira Vai pro céu no mar Já temos Da melhor memória História eu vou me levar O rio de caras E beleza natural É o esplendor do carnaval E maravilha Nessa terra Onde eu desembarcar O som da ilha Vai começar Do fundo do mar Eu vim pra cá Eu vou te entregar A vida Que senhora eu vou se revelar As águas que vão me levar A cadeia Do fundo do mar Eu vim pra cá Eu vim pra cá Eu vou te entregar A vida Que senhora eu vou se revelar As águas que vão me levar A cadeia A terra Pra abrir o sorriso E o paraíso Faz que me sugeres Se eles estão ordenados Pequenos alados Bailados no alto E nos animais E nos animais A maçanela E lá no céu A marida amarela No alto surgiu diferente Não sei se é bicho Não sei se é gente Somos juntos No reino A florida A florida A florida Hoje eu quero brilhar A ilha Nessa avenida Do sonho brilhar Do que o amanhã Só desesperar A vida Vamos se lembrar Minha alegria Minha alegria Vai girar o mundo A aventureira Vai constar no mar Trazendo Na verdade Memória De histórias Bordineiras O rio De caro De beleza Natural É o estremo Do carnaval Que maravilha Nessa terra Vou desembarcar O chão da ilha Vai começar No fundo do mar Eu me gravar Eu vou te pegar A vida Mistério Vou seguir meu lar Mas a voz que vou me levar A cadeira No fundo do mar Eu me gravar Eu vou te pegar A vida Mistério Vou seguir meu lar Mas a voz que vou me levar A cadeira A terra A terra A meu sorriso E o carnaíso Vai me vestir Eles estão ordenados Pequenos salados Paiando no ar E nos animais A passarela E lá no céu A mar e da clarela No ar Não sou de diferente Não sei se é visto Não sei se é gente Somos prontos Onde o lugar A morir da vida Vamos ver Hoje eu quero brindar Na ilha Nessa avenida Eu sou de um dia O meu amanhã, só Deus saberá A vida vamos celebrar Hoje eu quero brindar A ilha, nessa avenida do sonho brilhar O meu amanhã, só Deus saberá A vida vamos celebrar Minha alegria, minha alegria vai virar o mundo A mentoria vai causando o mar Fazendo a vida, minha glória Obrigado, Sambucaí! A história do meu amanhã Obrigado, Sambucaí! O meu amanhã, só Deus saberá É o emprego do carnaval Tem maravilha nessa terra Onde se marcar, o chão da ilha vai começar No fundo do mar, eu vivo até Eu vou te pregar, a vida Em sério vou me celebrar As águas que vão levar a cadeia No fundo do mar, eu vivo até Eu vou te pregar, a vida Em sério vou me celebrar As águas que vão levar a cadeia A terra abriu o sorriso e o paraíso vai desistir Seres estão ordenados e que nos alados vai dando no ar E nos animais, a passarela E lá no céu, a mãe me dá barreira Eu vou te pregar, a vida Eu vou te pregar, eu vou te pregar Eu vou te pregar, eu vou te pregar Música 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 Música